Lula foi o presidente que mais investiu em educação na história. Agora vai fazer ainda melhor. Lula vai implantar o Mais Universidade, fortalecendo o Enem para o Unifies. Lula vai expandir e fortalecer a Lei de Cotas. Lula também vai melhorar a qualidade da educação e a vida das famílias investindo em creches e ensino em tempo integral.